Vamos direto então saber de previsão do tempo, Jaqueline Brasil já aqui a postos. Jaqueline, bom dia, boa semana, vimos aí agora há pouco o aumento do número de queimadas na Amazônia, também no Pantanal, tá precisando chover para essas regiões, né Jaqueline? Alguma previsão até quando esse tempo seco vai continuar? Oi, Ana, bom dia para você, boa semana também, bom dia para todos. A notícia não é muito boa não, viu, porque o tempo vai continuar firme, não só hoje, seco também, né, mas nas duas próximas semanas de agosto teremos essa previsão. Previsão que serve praticamente para todo o país, a chuva volumosa fica concentrada no extremo norte, do Amazonas até o Pará, no restante da região, em toda essa área aqui do mapa, nada de chuva. O que está acontecendo, temos um bloqueio atmosférico ativo agora, ele funciona como uma barreira, não deixa nenhuma frente fria se aproximar e com isso o ar fica mais seco e faz mais calor. Vamos para Campo Grande, temos agora imagens ao vivo, está ventando um pouquinho, está o céu aberto ali, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 15% com máxima de 31 graus. Entre vários fatores, esses dois, o ar seco e o calor, favorecem o surgimento de focos de incêndio na vegetação. E vimos agora há pouco, né, no Bom Dia, que houve um aumento no número de queimadas na Amazônia. E esse tipo de vegetação, nesse momento, é o mais atingido pelo fogo, com 38,8%. Logo depois vem o Cerrado. E o Brasil passa a ser o país com o maior número de queimadas na América do Sul. O que preocupa muito porque estamos atravessando o período seco, que neste ano deve durar um pouco mais até outubro, Ana. Chufa para hoje, alguma região do país, vai ter? Ana, em poucos lugares, mas tem sim no Sudeste, chove só no Norte do Espírito Santo. Em Minas, aqui em São Paulo e no Rio, o dia vai ser de tempo firme, com muito sol. E quem acordou cedinho no Rio de Janeiro, conseguiu ver até a lua. Lua que está entrando na fase cheia. Mais tarde, à noite, claro, dará para ver melhor aí. Logo depois vem o sol, máxima hoje de 28 graus. Aqui em São Paulo, amanhã já está ensolarada também. E essa é a mesma condição para todo o Sul, todo o Centro-Oeste. No Norte e no Nordeste, tem chuva prevista para três áreas. Então, do Amazonas até o Pará e Amapá. No litoral do Maranhão até o Ceará e também da Paraíba até o Sul da Bahia. Em Ilhéus, pode chover a qualquer hora. Está até nublado, viu? O sol até tenta aparecer com máxima de 27 graus. E essa é a mesma máxima prevista para Salvador. Em Cuiabá, faz 38, 35 em Manaus. Aqui em São Paulo, 23 e também em Floripa. A tendência para os próximos dias é que a temperatura suba um pouco mais, né? Valendo isso para o Sul e aqui para o Sudeste. Vamos contando tudo ao longo da semana. Ana. É isso. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã.